Música Ele mexe na bola e tá valendo Que tabelinha pra confundir a marcação O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho Lopes Interceptação sensacional, era uma bola difícil A marcação chegou Solta a bola, meu querido, não prende não Guerreiro Chega na dividida A bola se perde depois do desvio Olha o cruzamento Guerreiro Boa saída do goleiro Ficou com a bola Boa leitura de jogo Ele não poderia ficar parado embaixo dos postes Lopes Lopes Ganhou a dividida Já pode passar a bola Recebeu ajuda por ali Passou, veio o chute Rebate pro goleiro Saiu pela lateral Olha só Bateu de cabeça e guardou Gol Parecia fácil Mas já vi muita gente errando esse gol aí Caio E não foi fácil não, Thiago Ele só acertou Porque cabeceou de olho aberto O goleiro tá dando uma dura na defesa E tem toda a razão O atacante cabeceou como quis Gol importante porque o jogo tá equilibrado, Caio Equilibrado e ruim, Thiago Não vai ser surpresa nenhuma se 1x0 continuar até o final Lopes Bola limpíssima roubada na defesa E aí E aí E aí E aí Fim de primeiro tempo, 1 a 0 Um primeiro tempo bem marromeno, bem fraquinho Mas um treinador está mais feliz do que o outro por enquanto Tudo preparado para o segundo tempo? Então bola rolando Guerreiro Uma interceptação na hora certa, a pressão era grande Ganhou a dividida O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral O jogo está parado para a substituição Arangues Foi firme e ficou com a bola Roubou a bola sem falta Guerreiro O professor deu falta Vem cartão ou só aquela bronquinha? Amarelou para ele, está pendurado no jogo Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo Perfeito, fez tudo certinho A bomba veio lá do meio da rua e levou perigo, Caio Pouca gente imaginou que ele bateria direto de lá, Thiago Cobrança muito perigosa Olha pelo replay, se fosse na direção do Gora, Caixa O goleirão não ia chegar nunca Passou com perigo demais Foi uma boa cobrança Faltou um pouco de sorte só para ele Cruzamento veio no capricho, ótima participação da defesa Chega na dividida Vai ser cobrado um lateral por ali O técnico decidiu usar o banco de reservas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele até tentou Segurar a corrida para não ficar impedido Perdeu o tempo do lance Eu tenho as minhas dúvidas Mesmo acompanhando agora o replay, Thiagão Então não dá para condenar o Bandeira São mais oito minutos até o final A movimentação até que foi bem pensada Para se desmarcar Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria Ficou impedido Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido Tinha evitado o impedimento Jogo aberto nesses minutos finais O placar não está definido A arrancada é boa e é perigosa Absolutamente nenhum problema para o goleiro O goleiro faz sinal com o braço Todo mundo para frente Ganhou a dividida Rapita o juizão para encerrar a disputa Atenção Gostaria de ver